Bom dia meninas, bom dia! Hoje eu vou fazer pra vocês essa receitinha super fácil, é um desinfetante caseiro e eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes que eu usei aqui, tá bom? Mas se você não tiver, tem alguns ingredientes que pode estar substituindo. É um desinfetante super fácil de fazer, né? Tem uma eficaz muito boa e é um produto de qualidade mesmo, tá? E é uma grande economia aí pra tua casa aí, tá bom? Segue o vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês como é que prepara esse desinfetante maravilhoso e com aroma muito gostoso também. Bom dia meninas, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje a Marcia Barbosa vai passar uma receitinha super fácil pra você estar fazendo o seu próprio desinfetante, tá bom? Aqui eu não preenchi, mas é uma garrafa de 3 litros, tá? Você pode até fazer essa receita com 5 litros. Eu ia fazer com 5 litros, mas eu não tenho garrafa, então vou fazer com 3 litros, tá? Aqui eu coloquei água, tá quase completando 3 litros porque a gente vai colocar o demais ingrediente. Aqui eu coloquei um pouquinho de homo líquido, tá bom? Mas se você não tiver um líquido, você pode colocar detergente, tá bom? Mais ou menos 50 ml, mais ou menos, tá? Eu vou colocar aqui, meninas, uma tampinha de lisoforme também, tá? Onde vai substituir pelo álcool, pelo vinagre de álcool, porque eu não tenho vinagre de álcool. Aqui eu vou colocar um pouquinho de álcool em gel, mais ou menos um pouquinho, gente, eu não tenho álcool líquido, então eu vou colocar álcool em gel, um pouquinho. Só tinha um restinho aqui, então eu vou colocar, tá? O nosso desinfetante. Aqui eu vou colocar uma tampinha, não muito cheia, bem pouquinho mesmo, de água oxigenada, tá? Também que vai ajudar também a dar uma limpeza aí na sua, na sua casa. Deixa eu passar água aqui na tampinha, tá? E aqui eu vou colocar o corante, tá? Eu vou colocar essência, quer dizer, eu vou colocar duas tampinhas de essência. Essa essência aqui é essência talco, da koala, tá? Eu tô usando essa essência porque vai que vocês não tem da outra, né? E agora eu vou tá colocando umas duas gotinhas de corante. E eu vou completar agora, aproveitando esse potinho, que eu usei o sabão, vou completar com água. E vou deixar um espacinho aqui pra nós estar agitando, tá? Muito simples de fazer, com o ingrediente que você tem na sua casa, tá bom? Se você não tiver homo líquido, pode ser detergente, tá bom? Se você não tiver detergente, você pode tá utilizando aí uns 60 ml de veja. Até uns 80 ml de veja, vocês podem tá utilizando pro seu desinfetante. Ó, você vai ter um desinfetante que vai dar um cheiro nas suas, nas suas, no seu, no seu chão. E também um autolimpante, né? Porque tem um pouquinho de água oxigenada. É só uma tampinha, não muito cheia. Mas se você quiser colocar cheia, pode colocar, tá bom? Olha aí, meninas. Tá pronto o nosso desinfetante aí, ó. Tá bom? Fiz 3 litros de desinfetante, super simples de fazer, com os ingredientes que você tem na tua casa. Tá bom? Se você gostar dessa receitinha tão simples, se inscreva aí no canal, curte, compartilha. Dá um joinha pra tá ajudando o canal da Marcia Barbosa, tá bom? E é só usar, meninas. Se você não tiver o lisoforme, você pode colocar até uns 150 ml de vinagre de álcool, tá bom? Pra 5 litros aí. De 150 a 200 ml de vinagre de álcool. Tá prontinho o nosso desinfetante. Ok, meninas? Até o próximo vídeo e fica com Deus!